Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 86. Amai, rapazes. Era tão perto que antes de três minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego, buscava esquecer o defunto, pálido e disforme. E o mais que não disse para dar a essas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei de vista, tudo arredei da vista em alguns segundos. Bastou-me pensar na outra casa e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capítulo. Amai, rapazes. E, principalmente, amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Amai, rapazes.